Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês pra explicar um pouco do que que tá acontecendo, né? Agora, nesses dias. E desculpem a minha cara aí de sono aqui. Eu não dormi bem nesses últimos dois dias. E o que aconteceu foi que no sábado o Rodrigo de manhã acordou bem, mamou, tava super bem. Aí ele voltou a dormir, eu fui fazer as coisas aqui em casa, o Lucas saiu, foi resolver uns problemas dele e eu fui pra academia. Eu deixei o Bernardo na minha mãe, peguei o Rodrigo e ia pra academia com ele, levar ele também. Ele sempre vai comigo, toda tarde. E aí ele mamou de novo, um pouco antes de ir pra academia, tava bem e a gente foi. Quando a gente chegou lá na academia, ele tava bem, tava com sono, começou a chiar um pouco de sono. E aí eu coloquei ele pra dormir e ele sempre fica, né, com as meninas da recepção. A recepção é dentro, é junto ali, onde a gente malha e tudo, a gente tem acesso e tudo. Então ele sempre fica com as meninas ali, que eu conheço elas, ele sempre fica do lado de lá, porque lá tem menos barulho. E fica atrás do balcão, enquanto eu fico malhando ali. Às vezes eu vou ali e dou uma olhadinha nele, as meninas olham ele pra mim. E aí eu deixei ele lá. Desculpa. E aí eu deixei ele lá e... Quando eu fui pegar ele, eu fui dar uma olhadinha nele pra ver se tava tudo bem, ele tava muito vermelho. Tipo, muito vermelho mesmo. Várias manchas, assim. E na hora, me bateu um pânico, assim, porque eu lembro que o Bernardo, quando teve uma reação alérgica por causa do leite, ele ficou assim. É, filho. É, ele tá assistindo desenho. Ele só não inchou, né, o Rodrigo. Mas o Bernardo ficou bem inchado. O Rodrigo não tava inchado, mas ele tava muito vermelho, muito vermelho mesmo. E com várias manchas, assim, no rosto, no pescoço, nos braços e tudo. E ele tava agitado, assim, ele não tava muito bem. E aí eu fiquei muito assustada. E eu saí correndo com ele. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que a minha mãe mora perto da academia, eu fui no... Minha mãe falou, leve ele pro hospital já. E eu dei um banho nele, porque eu achei que fosse alguma coisa do calor, porque tava muito quente. E eu não sabia o que que era. E ela falou, ó, leve ele pro hospital. Eu liguei pro Lucas e eu levei ele. Quando eu cheguei com ele lá no plano socorro, como ele tava com uma reação alérgica, a moça passou ele na frente, né, por ele ser bem pequenininho. E aí ela atendeu a gente rápido. E aí... Deixa eu fazer aqui na tia. Olha, filho. Olha, amor. Olha, amor. Olha. Ele tá assistindo o meu banho aqui. E aí, tá. Então, e aí... Quando a gente entrou lá no... No pronto socorro, né? Médica. Super bozinha. Eu ia atender ele, tudo. E aí ela falou pra mim, o que que você deu pra ele, mãe? O que aconteceu? Aí eu expliquei, né? Falei, olha, doutora, eu não sei o que aconteceu. Eu não dei nada de diferente pra ele. Ele tava bem. A gente deu o mamar e ele ficou assim. Ela falou assim, o que que ele mama? Aí eu expliquei. Falei, olha, ele tava mamando... Tava mamando o neustogeno. Ele mama desde os três meses. Tudo super bem. Aí ela falou pra mim que... É... Desculpa. Que ela acha que ele tem alergia à proteína do leite de vaca. E aí eu... É... Eu perguntei... É... Como, né? Porque os exames dele tinham dado negativo e ele tava já tomando leite faz tempo. Aí ela me explicou que... Tem pessoas que alergia às vezes desencadeia depois, assim. Ela explicou que até que tem adultos que nunca tiveram alergia de nada. Pessoas, assim, da nossa idade, mais velho. E de repente começa a desencadear uma alergia de alguma coisa. Seja comida, algum alimento, algum remédio, alguma coisa assim. Depois, a gente desconhece a razão. Só sabe que tava no DNA da pessoa e por alguma coisa desencadeou. Mas não sabe o que que é. Tipo, até hoje nenhum médico sabe o que que faz isso acontecer. E aí ela falou que ele... Como ele tem um irmão alérgico, que as chances dele ter essa alergia era de 80%, mais de 80%. E que ele desencadeou, então, essa alergia. Aí quando a gente chegou lá e ela falou isso e tudo, aí ela falou que ia deixar ele de observação pra gente tomar os medicamentos e tudo mais, né? Aí ele ficou lá, tudo. Pela medicação e... Só que a alergia dele não tava baixando, sabe, gente? Assim, não... Não melhorou rápido, sabe? Aí ela deu várias vezes. Ela deu prednisolona, que é o antialérgico, que até o Bernardo toma também. Ela deu adrenalina subcutânea, que é pra baixar o vermelhão da pele mais rápido do que um remédio, assim, oral. Ou intravenoso, né? E aí a gente ficou lá da... Acho que meio-dia e meio, mais ou menos. Até as nove da noite. Fiquei com ele o dia todo lá, né? Depois do almoço. E eu nem tinha almoçado, nem nada. Aí o Lucas voltou correndo de onde ele tinha ido e tudo. Só que nesse dia o carro do Lucas quebrou, deu um problema e ele demorou muito pra eu conseguir vir. E eu fiquei lá uma parte do tempo, né? Aí a minha mãe chegou, o meu irmão também tava lá. E... Hoje eu consegui consulta, né, com ele, com o pediatra dele. E a gente vai passar pra dar uma olhada, como é que ele tá, a ver e tudo, né? Por enquanto ele tá tomando o leite do Bernalho, que é o meu quente, aquele que eu mostrei pra vocês. A médica falou que já que tinha aqui em casa, e aí eu não ia precisar comprar, porque esse leite custa caro, né? Em média de 150 a 200 reais, uma lata de 400 gramas. Mas a gente tem, porque o governo doava pra nós, até o Bernalho fazer dois anos, e ainda tem bastante, né? Que é reserva. Então a gente tá alimentando ele com esse leite. Graças a Deus, ele aceitou o leite, gente. Ele é super bonzinho. Então ele... Desculpa. Ele não... Ele não rejeitou o leite, nem nada. Ele tá bebendo. E aí... Mas ele... Teve um pouquinho de dor de barriga, tudo, vez por causa da adaptação do leite. E... Aí ele... O médico falou que... A médica falou que... Não era pra eu dar nada pra ele de leite, até eu levar ele no pediatra e fazer uns exames. E... Tipo assim, ver se tá tudo certo com ele e tal. E... Hoje ele vai, gente, no pediatra. Acho que ele vai pedir uns exames de sangue e tudo. E é isso. Eu tô... Esperançosa que... Talvez... É... Possa ter sido só um episódio de alergia por alguma outra coisa. É... Eu prefiro não pensar, né? Que seja alergia de leite, porque... É difícil, gente. É duro, sabe? Eu sei porque eu tenho o Bernardo e... A alergia dele já tá quase curada e a gente sabe o que a gente passou com ele todo esse tempo. Às vezes que a gente deixou de... Deixar ele participar de alguma coisa com os amiguinhos. É... Saber que ele... Na escola ele lancha sozinho, né? Porque... Algumas vezes, porque... Dependendo do lanche dos amigos, Se for iogurte, se for... É... Bolacha de recheio, essas coisas ele não pode, né? Então ele lancha sozinho. E aí... É duro, gente. Sabe? É duro. É difícil. Sabe? E... E eu espero que o Rodrigo não tenha que passar por isso, porque... Já é tão difícil pro coitadinho do Bernardo, sabe? E ele já tá quase curado. E eu tenho fé em Deus que ele vai se curar, né? E eu tô... É... Queria pedir pra vocês... É... Fizerem uma oração aí por ele. E... Me desculpem se eu ficar um pouco ausente um tempo. É porque... Realmente agora tá difícil. Eu vou... Tem que levar ele no médico. Tem que fazer uma série de exames. E caso ele tenha alergia, tem que correr atrás do leite. Não é muito fácil conseguir esse leite. Pelo governo, né? Vocês sabem como é que é. E aí... Isso, então. Eu queria só falar... O Rodrigo tá bem. Ele tá... Tá comendo bem. Ele tá... O amor desse leite, que é o que tem aqui, né? Por enquanto, essas são as notícias. É... Eu vou passar com ele no médico. Vou fazer os exames. E eu vou contando pra vocês, então. Tá bom? Então é isso. É... Obrigada pelo carinho de vocês. Eu vi todas as mensagens de vocês. E... Eu peço que Deus me dê forças, assim, pra enfrentar isso mais uma vez. Como eu aprendei da primeira vez, né? Então a minha mãe lá no hospital até falou pra mim que Deus não dá uma cruz pra gente. Que a gente não pode carregar, né? Então... Eu vou fazer de tudo por eles. E pra mim não tem problema nenhum. É... Não tem diferença, sabe? E a gente vai conseguir juntos essa, né? Então é isso. É... Obrigada pela atenção e... Até a próxima, então. Tchau.